Então, eu sou a Vanessa Campos, pessoal vivendo com HIV e AIDS há 26 anos. Sou uma mulher que buscou lutar pelos seus direitos sexuais e reprodutivos. Eu acho isso importantíssimo para todas as pessoas vivendo, que elas tenham esse direito. Eu me lembro, eu era uma criança, uma menina de 13, 14 anos, e eu já sonhava em ter filhos, porque eu fui diagnosticada com 19 anos. Quando o meu diagnóstico veio, a minha maior dor foi achar que eu não ia poder ser mãe. E eu sofri muito, eu dizia, como eu quero ter três filhos? Eu sempre quis ter três filhos. E hoje eu tenho três filhos. Então, isso para mim diz tudo que vale a pena de verdade. Os profissionais de saúde que me acolheram muito bem, isso foi fundamental para mim. E a gente precisa dizer que para ter saúde, para ter adesão ao tratamento, a gente precisa de mãos amigas. Desde aquela porta aberta do serviço de saúde no primeiro diagnóstico e toda a caminhada. O tratamento com os antirretrovirais me trouxeram qualidade de vida. Uma qualidade de vida que no início do meu diagnóstico eu não visualizava. Eu não tinha acesso a esse tratamento. Ele é fundamental para que eu possa estar com a minha carga viral indetectável. Que também o HIV não seja transmitido sexualmente. Isso garante ainda mais dignidade para a pessoa vivendo com HIV AIDS. Saber que ao se relacionar com seu parceiro, ao querer engravidar e ter filhos, ela vai trazer crianças sem HIV para a vida. E que também não vai colocar em risco a saúde do seu parceiro. Quando eu coloco meu rosto e digo eu sou uma mulher 26 anos vivendo com HIV, eu sei que tem outras meninas que também tem outros sonhos, outras mulheres, inclusive da terceira idade hoje, que também precisam continuar sonhando. E ouvem isso e elas vão dizer, se ela conseguiu estar aqui hoje, eu também posso. Faça adesão ao tratamento. Acredite que é eficaz, que é necessário para que caminhe junto com você e com o planejamento e a construção dos seus sonhos. Que você possa também, daqui a 26, 30 anos depois, estar dizendo como eu. Vale a pena se cuidar, vale a pena se amar, vale a pena ter qualidade de vida, aderir ao tratamento é fundamental para isso. Sou Vanessa Campos, sou HIV positiva. E estou indetectável. Amém.